Olá pessoal, eu sou a doutora Bruna Rezende, dermatologista. Espero que vocês estejam se cuidando nesse momento que estamos vivendo. Eu vim a convite da Biang responder algumas perguntas sobre cuidados com a pele no inverno. Vamos lá? Com a chegada do frio, pode ser necessário adaptar alguns ativos. Os sabonetes e tônicos, por exemplo, se tiverem ácido salicílico na sua composição, podem ressecar ainda mais a pele e pode ser que seja necessário mudá-los agora nessa época mais fria do ano. Além disso, as peles com rosácea também podem ter o quadro exacerbado e pode ser necessário que o seu dermatologista organize a sua rotina de pele. Já as pacientes com melasma devem aproveitar do tempo mais frio e usar ácidos um pouco mais fortes. Essa é uma dúvida muito comum, então sim, é necessário usar filtro solar todos os dias, mesmo no inverno. Isso porque os raios UVA e UVB causam danos à pele, como manchas, rugas, flacidez e até o câncer de pele. Vale lembrar também que a luz branca presente nas telas de celular, notebook e até o ambiente de trabalho também causam danos à pele. Então fica a dica, faça chuva ou faça sol, use protetor solar diariamente. Essa é uma dúvida muito comum e eu vou te ajudar a esclarecer o passo a passo da rotina de skincare no inverno. Pela manhã, comece com um sabonete de limpeza específico para o seu tipo de pele, oleosa, acneica, mista ou pele seca e sensível. Em seguida, você pode usar a solução de limpeza ou solução micelar. Após o uso de antioxidante como vitamina C ou um ativo um pouco mais hidratante, finalize com um protetor solar que pode ser com ou sem cor. Já à noite, voltamos o passo a passo, sabonete específico para o seu tipo de pele, uma limpeza profunda com a solução micelar ou tônico e em seguida você pode usar o hidratante ou algum ativo específico para a sua queixa. Acne, melasma, falta de envelhecimento ou até prevenção de rugas. O seu dermatologista pode te ajudar na escolha do melhor produto. Gostaram? Nessa época do ano, os lábios podem ficar um pouco mais ressecados. Tenha um pouco de cuidado com os batons com efeito mate. Eles podem deixar os lábios ainda mais ressecados. Nesse caso, as opções de lip tint ou balm são um pouco mais hidratantes. Lembrando, o uso de um bastão labial, de preferência com protetor solar, no dia a dia é fundamental. À noite, você pode optar por um ativo um pouco mais hidratante e amanteigado. Ótima pergunta. A hidratação é necessária para manter a barreira cutânea. A pele oleosa normalmente se beneficia dos produtos que venham com ativos em sérum e textura leve, que não pesa a pele e não vai dar mais oleosidade durante o dia. A pele seca sofre um pouco mais agora no inverno. Primeiro, evite água quente tanto no rosto quanto no corpo. Opte por sabonetes que hidratem e não ressequem sua pele. Além disso, a solução micelar pode ser uma ótima aliada para fazer limpeza e hidratar a sua pele. Para o rosto, escolha produtos com cosméticas mais cremosas e para o corpo, não esqueça do uso do hidratante corporal logo após sair do boi. A hidratação pode sim deixar a pele mais acneica, porém, só se estiver sendo feita de maneira errada. Esse tipo de pele precisa de sabonete, solução de limpeza e até um hidratante diário que seja específico para o seu tipo de pele. Inclusive, esses produtos ajudam a controlar a oleosidade e fechar os polos. Também não pode faltar protetor solar adequado para a pele acneica. Obrigado.